Oi pessoal, eu sou o menino, falando e falando da novinha, tá vendo? Eu já tô aqui com um vídeo, muito bom, é, talvez eu deixe o link na descrição, porque eu esqueci de deixar links na descrição, mas eu não esqueci de trazer vídeo pra vocês, viu galera, eu vou deixar o link de um vídeo do meu amigo, galera, aqui na descrição, tá, ele tá como virar mob ou animal no Minecraft, galera, ficou muito da hora, ele ainda botou uma musiquinha aqui, e eu já aprendi também com ele, que nem fiz isso também, ai, quase que eu fiz galera, ó galera, eu sou esse time verde, tá vendo? O personagem que eu sou é o que tem uma setinha em cima, ele vai ficar correndo com uma setinha em cima, o gol, o gol, golaço, galera, golaço, vai mostrar o replay, vamos ver o replay, ó, desde aquela parte, né, que o goleiro defendeu, E aí, vamos lá, 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 vamos lá Galera, é bem legal de vocês, eu deixo link na descrição Não é porque eu só esqueci, galera, eu vou botar a mão de menino Não confundi, sim galera, eu gravo no horário, hein Que decisa, escanteio também, galera Eu vou botar a palavra pra alguém deitar E esse vídeo vai ser muito, eu tô falando Eu não sei que dia vai chegar aí pra vocês e que horas vai chegar De nada Tá galera Não sei lá 1,2, 3, 4 atrás essa é a melhor coisa é, não era difícil na verdade vamos lá nossa galera foi muito bonito eu acho que o jogo inteiro galera só vou fazer um lembra que eu sou o time eu sou o time que parece palmeiras short verde blusa branca short branco camiseta verde e meião verde vocês não se confundiram o primeiro tempo galera esse primeiro tempo é rápido 7 segundos o 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 nossa galera eu não toquei pra ninguém eu acho olha é eu não toquei pra ninguém eu saí correndo do meu gol pro gol deles olha isso galera foi tipo cobrando só que isso é uma cobrança bonita pega a bola tá correndo agora eu tô aqui galera é minha minha bola de futebol ah ele não tocou na bola a substituição galera galera eu não aprendi a substituir ainda né eu baixei o jogo ontem e esqueci de trazer ah galera eu também baixei um jogo chamado do Magic Rampage e eu já tô na fase 10 né que é a fase de chefão é o chefão galera é muito difícil de matar né ele é tipo um tipo um dragão ai deixa eu parar de dar isso depois eu vou depois eu vou trazer pra vocês o Magic Rampage tá tá falando pra vocês não sei porque pra vocês verem como é tá galera é bem legal muito muito legal tá galera eu vou jogar outra partida com o Brasil talvez com o Brasil talvez o vídeo tem uns 10 5 minutos ou 5 né o bolívia talvez né galera o vídeo de 15 minutos ou 14 não sei galera eu ainda não sei a gente vai saber depois que essa partida acabar só que eu vou ganhar tudo vocês vão ver Fih aquele cara loirinho é o melhor que tem aqui nesse futebol solta olha ui ui galera eu tenho que achar o loirinho que ele faz gol melhor cadê loirinho ali loirinho ai loirinho ai loirinho 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 gol quase galera quase que o loirinho fez gol eu não sei o nome dele mas eu vou chamar ele Neymar é Neymar é Neymar é tá segue iiii Iiii já é o goleiro do jogamento aqui eu vou chamar não tô mais peguei so eu vou chamar vai Neymar vai Ai, quase o do Neymar. Neymar da Bolívia. Ai, que lindo. Que lindo. Vai, Neymar. Ai, nunca tem Neymar. Vai, Neymar. Agora galera, eu nem tô conseguindo a foto. Fiz por meus tempos, quando eu dei a foto com os primeiros dois. Percebi, tá 0x0. Peguei. Não, peguei. Agora peguei. Peguei. Toca pro Neymar. E Neymar. Faz gol, Neymar. Não, não toquei pra trás, Neymar. Galera, eu não fico bravo. Neymar é assim não. Galera, eu vou botar uma musiquinha bem legal nesse vídeo. O que vai ser... Isso. Errou. Boa. Sou, sou, sou bosta. Não, não quero ver o replay. Ai, sim, meu burro hoje. Nossa, porra. Tá uma boa. Eu confio em você, Dona. Toque pro Neymar. Direito. Pra Neymar, calcou. Aqui. Ai. Boa. 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 Eu vou atacar no Neymar. Não, 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 não. Neymar da Bolívia. Vai gol. Não. Galera, Neymar da Bolívia, pra mim tudo ir. Não. Eu vou pegar essa porta Neymar! Passa pelo Neymar Não! Dei falta da Lira Ai! Dei falta de novo! Galera, eu odeio da falta! Que é falta! Aí! Aí é falta! É ruim e falta! Ne, galera? E na partida, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Gostou? Já sabe, né? Deixa sua bala no like! E se inscreva no... No canal do Pedro! O vídeo dele, né? Que eu falei! O do... Como ser animar e mob! Vai estar na descrição do vídeo!